Tô uma vergonha na cara, perfeito fraquinho Não esquece o povo que te ajudou Foi nosso povo que botou você aí Hoje tu vira as costas, tu não dá valor Tua roda cê vai lhe destruir Abandona-se a quem lutou por ti Hoje só dá vez os adversários Dando alto salário, esquece o pobrezinho Pensa o secretário, pensa que é Deus Madra do povo é muita humilhação O mundo dá volta e o castigo vem Quando a conta vier, tu não paga não Perseguidor é isso que tu és Mas Deus tá vendo e o povo também Vingança é um prato que se come frio Hoje tu tá rindo, mas vai chorar também És um coitado pobre de espírito É só irriga quem tu dá valor Tocar, tucar, sucão, uma varaguta Esse é meu recado que o povo mandou É seguidor do trabalhador A minha voz tu não cala não Tás te seguindo até professor Mas que vergonha não faço não O teu mandado um dia se acaba O meu talento só quando eu morrer É bem mais fácil tu morrer de raiva O fim do povo a me defender Vai meu conselho enquanto ainda é cedo Pra trabalhar não maquia não O povo bota, mas o povo tira Tu não és eterno, tu não dura não Perfeito, perseguidor, perfeito, perseguidor De mentira e promessa o povo já se cansou Perfeito, perseguidor, perfeito, perseguidor Recado, tem muita gente aí que votou no senhor Perfeito, perseguidor, perfeito, perseguidor De mentira e promessa o povo já se cansou Perfeito, perseguidor, perfeito, perseguidor Recado, tem muita gente aí que votou no senhor